Nada como você poder comprar um produto, sentir, pegar e visualizar como ele vai ficar na sua casa. E se tratando de decoração e cortinas. É o caso Pedro, os clientes de cortinas William, que tem tudo à disposição e tudo a que amostra. É um tecido legal, você pegar, olhar, ver uma ponta e colocar na sua casa. Bom, tecidos que eles trabalham, eu quero te destacar que são tecidos realmente de ótima qualidade. Você vai sentir, você vai ter o Fual que eles trabalham, e o Cetine, e esses bandos que são feitos todos com esses trabalhos diferentes. Tudo com muito capricho. E agora o William está fazendo uma promoção especial, quando você vai dar desconto em qualquer cortina aqui? 10%. No preço de tabela. No preço de tabela. E já é barato. E já é barato porque é fábrica. Aqui você não tem luxo não, mas você compra direto na fábrica e compra a qualidade. Agora a gente pode dar um exemplo, esse a gente já está dando desconto e tem mais uma coisa. Em cima dessa cortina a gente vai fazer outra promoção. Essa aqui é uma promoção especial, são três chequinhos de 50, 150 reais a cortina. Com batida, como você está vendo aí, 1,70m de altura, 2 de largura. E instalado. Aqui é uma onda, um estampado. Linda a cortina para o quarto, vai ficar maravilhosa por três pagamentos de 50 reais. É de graça. É muito, muito barato, né? E você encontra bandos para o quarto das crianças, coxas, essas coxas todas mateladas. Olha que coisa mais linda, o trabalho. Indústria de Cortinas William. Anotou o nome aí, o pessoal está aproveitando, vindo durante a semana. Quem não pode vir no final de semana, vem durante a semana também. A promoção vai até o próximo sábado, William? É o próximo sábado. Sábado e domingo, qual horário? 5, 9, às 17h30. Sábado e domingo, mesmo horário. Fica na rua Amaro Guerra, número... 755. Qual o telefone? 5, 2, 3, 90, 48. Na Chácara Santo Antônio. Fica atrás do Shopping Morumbi, todo mundo conhece, né? Bem próximo, bem próximo. Olha, então aproveite em duas grandes cortinas, William, a que você sente que você está levando para a sua casa. Comprove.